Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mesmo com o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a gripe na última sexta-feira, alguns municípios do país ainda tem estoque da vacina. Com isso, o Ministério da Saúde orientou que essas prefeituras ampliem a indicação da dose para crianças entre 5 e 9 anos de idade, além de adultos entre 50 e 59 anos. O Brasil já registra 44 mortes de menores de 5 anos por complicações relacionadas à gripe, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 14 óbitos. Até o momento, 3 milhões e 600 mil crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos ainda não foram imunizadas. As crianças têm hoje a menor cobertura vacinal, 67,7%. Mais de 50 toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas em pouco mais de 30 dias durante a campanha Semeando Oportunidade. O objetivo é conscientizar a população a descartar esse tipo de lixo no lugar correto. Vivemos em um tempo de transição para um mundo mais digital, que a cada dia transforma as indústrias, o nosso cotidiano e a nossa sociedade. E o lixo eletrônico é o mais emblemático subproduto dessa transição. Além do problema ambiental, esse lixo descartado de qualquer maneira é um desperdício de recursos. Para promover o descarte consciente, a Agência Nacional de Águas e a ONG Programando o Futuro desenvolveram a campanha Semeando Oportunidades, na qual os órgãos públicos se uniram para descartar corretamente todo o lixo eletrônico. Em pouco mais de um mês, o resultado é de mais de 50 toneladas de lixo recolhidos para reciclagem. Desde que a gente começou essa campanha, essa ação com a ONG, a ONG já conseguiu arrecadar um milhão e meio em recursos financeiros por conta da separação desse material. Então, tudo aquilo que é descartado e vai chegar e chega para essa ONG aqui em Brasília, ela separa o que ela não serve para ela. Ela devolve para a indústria, monta salas, salas de aulas para os jovens. A gente gera emprego, renda, cidadania para esses jovens e tira um lixo que é altamente contaminante para os nossos rios e o nosso meio ambiente. O lixo eletrônico é um dos mais ricos. Deles são extraídos mais de 60 componentes como ouro, cobre, vidro, papelão, ferro. A ideia agora é justamente usar os avanços tecnológicos para a reutilização desse material, sem o descarte na natureza, gerando emprego e renda. Além da qualificação, nós temos um programa que estimula as empresas, os órgãos públicos a contratar essas pessoas, uma vez que eles saem com a qualificação e saem com experiência. E as estimativas indicam que esse resíduo vai continuar crescendo e deve chegar a quase 53 milhões de toneladas por ano em 2021. Hoje o Brasil já conta com centros de recondicionamento de computadores, os CRCs, espalhados pelo país. A meta do Ministério da Ciência e Tecnologia é abrir novos centros e fazer parcerias com os que já existem e ainda não estão vinculados ao governo federal. O grande desafio que temos é conseguir que a rede consiga atender a todos, fazer o descarte correto e ao mesmo tempo recuperar equipamentos para projetos de inclusão digital no Brasil. Brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 podem sacar recursos do fundo PIS-PASEP até a próxima sexta-feira, dia 29. Nessa fase, os pagamentos são feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto e a sanção de uma lei, o presidente da República, Michel Temer, permitiu a ampliação desses pagamentos antes disponíveis apenas em casos de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. Mas atenção, de acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, os pagamentos serão interrompidos em julho e voltarão em agosto. Isso vai acontecer porque o fundo será reajustado, o que vai valorizar ainda mais os recursos disponíveis aos trabalhadores. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos já com os valores reajustados para todas as idades. Mais informações sobre o fundo PIS-PASEP você encontra nos sites dos bancos. O Brasil quer dar sinais cada vez mais claros que os investimentos no país são seguros, inclusive para os estrangeiros. O assunto foi discutido hoje em Brasília durante o encontro sobre a gestão de capital de risco. Com um orçamento restrito, o governo propõe que a iniciativa privada ajude a garantir eficiência dos projetos. Para a execução de uma obra de infraestrutura, por exemplo, as construtoras buscam empréstimos bancários. Os bancos exigem garantia para que, em caso de inadimplência, o financiamento seja pago. Neste evento, em Brasília, foram discutidas formas de diminuir os riscos nesse tipo de operação, além de permitir um melhor gerenciamento dos recursos públicos. Fazendo uma adequada gestão de garantias para investimento, todo tipo de garantias envolvidas no investimento público e privado, você permite que os investimentos e os empréstimos associados a esses investimentos sejam mais baratos e que a infraestrutura projetada no Brasil se dê a um custo mais adequado e que gere serviços públicos mais baratos para o cidadão. A maior parte das garantias é bancada pela União, mas agora o governo federal quer que o setor privado aumente a participação nessa área. A gente está vivendo um momento que é um momento raro na economia brasileira. Nós temos uma taxa de juros menor, ou quase a menor da nossa história, inflação controlada há muito tempo, não vemos nenhum risco, ou baixíssimo risco, da inflação voltar a subir além da meta. Então é muito importante que o setor privado auxilie o governo nesse novo desafio. E a balança comercial brasileira segue registrando saldos positivos. Na quarta semana de junho, o superávit foi de 2 bilhões 580 mil dólares, resultado da diferença entre exportações e importações no período. No mês, as vendas brasileiras para o exterior já somam 15 bilhões 663 milhões de dólares. Já as compras estão em quase 11 bilhões de dólares, o que gera um superávit para o mês de 4 bilhões 897 milhões de dólares. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a nossa programação ao vivo está toda ela na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.